RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui Oi gente, tudo bem? Eu sou a Duda Fernandes, estou aqui com o Pablo, super tímido Eu! Meu namorido, para quem não conhece, trabalha junto comigo, eu sou youtuber e maquiadora Tem um canal no Youtube, né? Que é o Duda Fernandes, me acha lá no Instagram também, oficial Duda Fernandes Meu canal é com quase 2 milhões de inscritos, então ajuda aí! Estamos aqui com o nosso fenômeno do Youtube, o nosso youtuber Duda Fernandes 1.950.000 inscritos no Youtube, só quem sabe bem dessa ferramenta também sabe o quanto é difícil atingir essa marca Ela vai contar um pouquinho sobre a experiência de vida, como é que ela alcançou esse sucesso daqui a pouquinho Música 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 Ai, amei! Manda, manda! Música Acabei de participar do programa Virou Moda, ao vivo, muito diferente do Youtube, de eu gravando lá sozinha com a minha camerinha, né? Humilde, sinto toda uma produção por trás, incrível, amei participar e ao mesmo tempo fiquei super à vontade Então tô aqui, né? Pra agradecer mais uma vez o convite e pra mostrar um pouco pra vocês aqui da TV que é maravilhosa, pra amanhecer Música A gente na TV Ah, aqui é aquelas coisas muito chiques, olha gente, aqui tu fala e não se ouve nada externo de barulho, um estúdio Um dia eu vou ter, né, Amanda? Um dia eu vou ter. Um dia eu vou ter uma coisa, pelo menos, parecida com isso. Gente, pode entrar. Dá até um nervosismo, né? Porque, como eu falei pra vocês, eu gravo com uma camerinha só. Eu entro num negócio assim, a gente fica preocupando que eu olho. Não sei, mas na hora a gente descobre. E isso também, porque eu sou muito focada em decoração, né? Que meus seguidores sabem. Mas você pisa assim, Vini. Mostra o piso. Olha. Gosto, gente. Acho chique. TV é diferente, gente. Tem camarim. A gente gosta de camarim. Uma pequena bancada, né? Uma bancada. Vou chegar perto, assim, como essa aqui, né? Vai falar em toda a vida, toda a vida, toda a vida. Toda a vida. O microfone nem dá o fio, ó. Enorme. Muito chique. Tem ar-condicionado pra gente não passar calor, né? Graças a Deus. Tem um provador aqui. É outra coisa, né? Um espelho pra fazer o look. Gosto. Todo dia. Tô me conhecendo aqui o Espaço Gourmet, onde são gravados os dois programas. Ao vivo. Ao vivo. É, não é gravados que eu falo, é porque uma hora, né? Vai aparecer na TV, porque foi filmado. Mas é ao vivo. Olha esse estante, gente. Que linda. Eu tenho uma estante, assim, de nicho. Não é assim, né? Parecida na minha casa, porque eu quero botar umas prantinhas, assim, também. Que eu acho muito, muito bonito. Muito chique, né? Uma batedeira da Filco. A gente vai aproveitar aqui e fazer um momento de abate. É, eu sou um maluco da cozinha, né? É. Gravar uns vídeos de culinária. Olha que repórter. Gostei. O que acontece, né? Que eles estão cuidando disso, a gente fala, fazendo toda a microfonia. Coisa muito... Eu espero. Tchau, gente. Tchau, gente. Deixa o povo trabalhar. E, gente, foi isso. Eu amei conhecer a RDC TV. Eu queria agradecer muito pelo convite. Eu já estou em casa gravando esse encerramento porque a gente esqueceu de gravar. Então, desculpa os barulhos. Mas muito obrigada mais uma vez pelo convite. Fiquei muito honrada e já estou louca para voltar. Um beijo.